ronda bis 99 2000 você conhece essa moto bom eu vou mostrar em cada detalhe a primeiro começando aqui ó carburador tá você tem a torneira que você abre combustível certo para ligar a moto no frio é aqui ó tem uma chave para você colocar aqui tá bem simples é um motor quatro tempos certo bem prático bem pequeno tá certo o crime de quatro marchas primeira segunda terceira quarta quarta terceira segunda primeira e neutral tá moto bem simples né geralmente o marcador do combustível da moto fica aqui ó geralmente o marcador do combustível da moto aqui tá no reservatório combustível nesse ano fica aqui tá certo a partir de 2000 se não me engano 2002 vem para cá eu acho que é um sistema tipo led certo muita gente prefere trocar por esse sistema aqui embaixo do banco da bis o painel é bem simples farol alto luz do neutro que é neutro é quando não tem nenhuma marcha engatada daqui a velocímetro ou dômetro certo para a direita para a esquerda farol alto para deixar só aqui você liga o farol aqui certo que o farol alto falou baixo certo para a esquerda certa para a direita buzina para você ligar bis no caso nesse ano tem tá para você ligar o botão então aqui a chave que eu vou mostrar para você uma coisa bem legal e não vai para você travar o guidão da bis é só você virar para esquerda e pegar a chave fazer assim girar para esquerda também ela trava que ela trava aqui é o lock para você destravar só você fazer isso girar para direita e destrava bem simples bem prático aqui é para você abrir o banco da bis girar para direita puxa aqui ele destrava bem simples tá certo bem prático a aqui cabe se não me engano é 10 kg tá você consegue colocar 10 kg aqui dentro aqui fica a porta-pacete tá certo esse aqui é para você para poeira essas coisas assim tipo da estrada não vim na sua roupa ó tem esse aqui plástico tá aqui é onde a bis pega o ar para o filtro de ar é aqui tá no caso aqui tá certo que a entrada de ar fica de cá aí o ar vem aqui tá certo bem simples bem prático não tem nada tem só uma saída de ar também o ar passa para esfriar o motor e sai aqui né então isso aqui também são saídas de ar né aqui você tem um freio traseiro que é para ligar a bis aqui você coloca o óleo e faz verificação ali você ajusta a embreagem o acabamento da moto tá apoio para quem vai atrás fica aqui ó o outro apoio fica de pé capa da corrente você ajusta aqui para você puxar a roda para trás antes do mais apoio lateral e o apoio central da moto aqui para você fazer ajuste e verificação se não me engano da do ponto da moto a coisa assim e é isso basicamente isso parou a bis integrado junto com a seta o freio nesse ano é assim tá até 2002 94 eu acho que era assim tá certo que você tem um cabo no velocímetro e um cabo no freio bem simples tá fica a parte que gera energia para bis tá e aqui fica o pinhão né o motor da bis e é bem simples super prático lá atrás tem lanterna e pisca e mais esse mesmo eu vou mostrar a lanterna da bis ó a lanterna da bis é assim certo aqui ó bem prático ó a lanterna é assim ó lanterna pisca e mais pisca é isso a alça para quem vai atrás apoiar mas esse mesmo o acelerador fica de cá o freio da frente de cá moto não tem embreagem na mão tá você troca basicamente aqui normal normal é isso aqui ó